Música Oi Tá de olho aberto? Positivo Mutei rapidão Não, eu não vou mutar, se você for falar, você tem que falar em... A partir de hoje eu não fico mais de olho fechado Tá, então tá, então Lembra daquela conversa que a gente teve? Pode não, claro Há uma semana atrás As coisas que estavam me incomodando Certo, uhum É mesmo O que eu não sei aqui perto da favela? Qual a loja? Era o que estava me incomodando É o que? Era o que estava me incomodando Hum E continua me incomodando O que? Mas eu não peço mais nada impressivo pra ninguém Eu não tô falando disso, mo Tô falando da questão de você correr atrás de seu Você não tá farmando, mo Porra, você sabe que eu tô Esses dias eu fiz mó dinheirão e lavei dinheiro com o Blade Que eu ficava só te falando Mo, eu tô com 300 mil, mo Tô com 400 mil Craco, eu dei na porra dos isquete Gastei 120 mil do meu dinheiro em isquete Você tá falando merda Mas tudo bem, continua E tipo assim É Que desanimou, tá ligado? Que desistiram aqui Hum Eu tava pagando consulta sozinha Tava fazendo umas coisas sozinha Assim O que eu quero é companheirismo Tá ligado? Por que você tá me sentindo falta disso? Por que ela ficando com a facada e tal? Mas até mesmo quando eu tava grávida Pouca se você ficava comigo, velho Não, foi a caixinha Não, na real foi a caixa O que eu quero é companheirismo Continua O Chiro foi a Penha, velho Que tá trocando com a Hara E o Sai Alô Continua, fala O que você quer Termina Pode ir pra na parte Pode falar Porque tipo assim É Eu fiquei muito desanimada Ainda não Não quero que tu Pense que Ah, tipo Ela já pensou Por que não Por que de uma vez Primeira opção Foi essa De você ter falado isso Porque eu já conversei Gente sobre isso Não, eu tô falando Gente lá Não acha que é porque eu achei A pessoa Porque você não deu Outro exemplo do Lago Porque às vezes A pessoa pensa Ué Ô, Rian Ué Mas eu só tô avisando mesmo Ué, quem que me chamou? E tipo, já Tava triste Porque a gente não ia ter Um bocudinho Tem muita coisa passando Pela minha cabeça agora E eu não quero Dar tipo Metade de mim Tá chegando aí Não quero Eu tô muito Tico 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 E aí, cara, nem quero essa vez, papai, tomou mal, eu sei, eu sei já porquê, tá? E aí, o que aconteceu? Terminei com ele. Nem encostou, juro pra tu, Loth. Encostou não, viu? O dois, manda o dois. Eu não sei qual que é, cara. Carrega dois. E quem é que tá aí? Isso aqui? Eu, Scobers e o Brother aqui. E aí? Do Cog? Cara, eu tava tipo assim, me estima muito sozinha. Tá com o olho aberto ainda? Tô, não tem problema. Tá, tá, vai. Tá achando muito sozinha no relacionamento, cara. Tipo assim, eu sei que... Não sei, aí eu vou começar a chorar. Mas olha só, tipo, uma coisa que o... Ele é forte. Uma coisa que o Halloween me falou é o seguinte, tipo assim... Arranja alguém que queira crescer que nem você. Tá. Tipo assim, eu tava até conversando com ela, a pessoa do início, tipo assim... E aí, o X-Net azul? Ele... Eu já tinha conversado com ele umas coisas que tava me magoando, sabe? Tipo assim, ele vim ver pedindo coisa emprestada pros outros, dinheiro, não pagar. Tá ligado? E aí, ele falou, tipo... Ah, eu vou mudar. Beleza. Só que essa semana, ele teve desde segunda-feira pra farmar. Tipo assim, eu dou pra ele, tá ligado? E aí, tipo, tava acontecendo umas coisas bem escrotinhas. Tipo assim, ele levando em passeio de helicóptero. Ele chegou, explodiu o helicóptero comigo dentro grávida. Aí, era uma coisa que eu tinha falado pra ele não fazer. E tava fazendo. Não foi sem querer. Tipo, foi. Mas ele sabia dos riscos, tá ligado? Tá logo no carro dele, aqui, ó. E tipo assim... Eu tava umas coisas que tava me magoando. Minimais, mas que tava me magoando. E hoje, eu dei dinheiro pra ele, pra ele pagar o farm. Só que tipo assim, eu me senti mal, tá ligado? Porque não era nem pra eu tô fazendo aquilo, tipo... Mano, é o corre dele. Tipo assim, casa mesmo. Os dois tem que trabalhar junto. E tipo assim, nas consultas, eu tô apagando. As consultas sozinha. E tava ficando comigo direto, era a facada. E tipo assim, sei lá, mano. Tava me sentindo sozinha nessa questão de, tipo assim, crescer junto, sabe? Aham. E aí, é isso. Tá, não fora, tá? Tá bom? Aham. Foca no seu trabalho primeiro, entendeu? Que o povo aí tá pro entretenimento, não pra ver você chorando. Entendeu? Se distrai. Dá risada. Tá rodando, ok, então. Tá rodando, ok, então. Calma aí, majestade. Que eu vou dar uma solução pra isso. Pode ficar tranquilo. Sabe que eu vou tá aqui sempre. Tá ligado mesmo que vocês irem me chamando de falso. Aí, assim, nem o mesmo caso, entendeu? Só que é isso, tá ligado? Tipo, tudo tem um começo, meio e fim. Tá ligado? Infelizmente, muitas coisas ficam ao fim. Tipo, eu sou da seguinte filosofia. Se o bagulho não dá certo, paciência. Sempre tu vai ter outras oportunidades ou outras pessoas que a gente vai conhecer que vai dar certo. Vê pra mim. Vê pra mim. As vezes é a pessoa que te merece, ou as vezes não é a pessoa que te merece. Ouvi esse verso. Olha, essa filosofia é coisa para a minha pessoa. E tu é uma menina da hora, sabe disso, eu já fico mal também, na situação. E tipo, eu também não sou um melhor pessoal, meio pra alto, tá ligado? Já errei também. Só que é isso, tá ligado, Cris? Tipo, tu é uma menina fechamento, tu tá aí todo dia, faz teu corre, tu dá risada, uma menina gente boa, tá ligado? Dá risada com todo mundo, brinca com todo mundo, se diverte, tá ligado? E seu pai tem razão, tá ligado? Se for pra ter alguém, tipo, tem alguém que quer o mesmo crescimento que você, ou quer o mesmo bagulho, tá ligado? E eu mesmo, mano, tipo, vou usar uma experiência própria, tá ligado? Que nem uma fera louca pra fazer também, tá ligado? Um viarinho de grávida, tá ligado? Só que tipo, ia atrapalhar, tipo, ia, tá ligado? Só que eu me conheço, eu não ia querer trocar tiro pra ficar com ela, tá ligado? Eu não ia querer fazer mais nada, nenhum já era pra mim, tá ligado? Assim, pros dois. Então tipo, era um bagulho, tá ligado? E eu zoava, brincava, mas é assim, cara. Aí entramos no consenso que não ia ter boa, da hora legal. Aí de vez em quando ela zoava, falando bagulho pra vocês, eu dava risada. Só que é isso, tá ligado, mano? Não adianta ficar chorando aí, se remoendo com um bagulho que já foi, tá ligado? Tipo, Todd é um moleque da hora, Todd é um moleque mil grau, tá ligado? Mas, só uma bola pra frente, se diverte aí, tá ligado? Não quero ver teu mal, eu tô com o olho aberto aqui, tá ligado? Tá mutado, mas mano, é isso, tá ligado? O povo não tá aí pra te ver chorando não, mano, o povo tá aí pra ver a sua felicidade do dia a dia, tá ligado? E para de ser sentimental, tá? Deu, Cris? Não sou a melhor pessoa pra dar, tipo, opinião, tá ligado? Por que que eu não falei? Já errei bastante, tá ligado? Só que aprendo alguns meus erros. E... Cara, é isso, tá ligado, mano? Outras oportunidades virão, outros bagulhos virão, tá ligado? Às vezes você se encaixa melhor com outras pessoas. Tá ligado? Ou às vezes não, tá ligado? Às vezes é melhor ficar sozinha, tá ligado? Às vezes é melhor, tipo, tu fazer o bagulho teu, tá ligado? Focar em você e quem sabe, tá ligado? Mais pra frente você não acha alguém também. Pula a visão. Então, tipo, basicamente é isso, tá ligado? Faz o teu corre. Tu dê o conselho, que nem você falou. Ele não, tipo, não sei se quis ou não quis, aí não vem o meu caso. Mas se ele não quiser acatar e nem pegar o seu conselho, significa que uma pessoa não queria evoluir, tá ligado? Ou também é o jeito dele de tratar as coisas dele, tá ligado? Só que é isso, Cris. Não quero ver tu mal, não. Não quero ver tu chorando. A visão é um bagulho que já rolou, tu pensa mais tarde, tá ligado? Não sei quantas horas você vai fazer ainda. Só que, como eu falei, às vezes, é por isso que eu dou risada. PL do crime. Às vezes a nossa felicidade é, tipo, o nosso sorriso é para as pessoas, só que por dentro a gente, às vezes, fica triste. Com a visão? Por isso que eu gosto do meu vulgo é PL, tá ligado? Palhaço. Eu curto por causa disso, tá ligado? Às vezes a gente sorri para as pessoas se alegrar, só que por dentro a gente tá pensando mil coisas. Então, foca no teu, faz o teu, tá ligado? Se diverte e depois você pensa isso. É até bom, tá ligado? É recente. Às vezes, amanhã ou outro, você se entende de novo, tá ligado? É outra conversa. Só que agora não é momento de pensar nada nem chorar. Tá bom? Aham. Tá bom? Promete pra mim que não vai chorar. Eu tô com o seu olho aberto. Prometo, cara. Prometo? Então tá bom. Muito obrigado, viu? Você vai no leilão? Eu tô pobre, cara. Eu tô duro. Ué, a gente vai pra ver. Tinha rabo curioso. Ó, liso cu liso escorrendo.